O mato vai acabar, apita o árbitro, termina o jogo! Calor! Calor! É a festa que faz a torcida atleticana no Mineirão! Olha a festa que faz a massa! Olha a festa que faz a massa! E solta o grito de campeão! É campeão! A torcida grita é campeão! A festa da torcida atleticana depois de tantos anos! 50 anos se passaram pra esse bicampeoneto que agora chega e está tão perto! São 50 anos que se passaram com esse grito preso na garganta! A torcida grita é campeão! É campeão! 50 anos, meus amigos da Itatiaia! 50 anos, minhas amigas da Itatiaia! Quanta gente que a gente ama foi embora esperando esse momento e não viu! Então é hoje festa na terra, mas também tem festa no céu! É o galão da massa! É a camisa preta e branca! E ainda difícil pro galo! Difícil pro galo! Com a casa cheia! O grito de campeão sai! E será concretizado durante a semana! Minha bicudo! Minha bicudo! Festa no galão da massa! Como eu te amo, meu galão querido! Já cabecei pra você!